Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo encontro do curso Imagens Mediterrânicas e o Paphos Catarinense, um atlas de memória, arte e história. O meu nome é Lili e hoje nesse vídeo nós vamos falar de imagem, decolonialidade, pátia-sofia, microcosmo e macrocosmo. Tudo elementos que constituem as nossas memórias mais profundas e antigas. Juntos iniciaremos uma jornada em busca e na construção de um atlas de imagens da memória catarinense que transcende gigantemente as fronteiras de tempo e espaço. Porque é um atlas da experiência humana. Sabe quando uma imagem te toca? Te toca no peito. E parece que esse toque cresce como um calor aconchegante ou como algo que arranha a garganta. Não parece esse sentimento como a revelação de um segredo que ainda não sabemos muito bem qual é? Por que que essas imagens nos olham? Por que que essas imagens nos tocam? Por que que elas sabem tanto sobre nós? Já que despertam os sentimentos que nós nem sabíamos que estavam lá. Bem, nós convidamos vocês a junto com nós pensarmos sobre essas questões. Vamos lá? Vocês também escutam o chamado? Olá a todos e todas. Meu nome é Daniel Lula Costa. Eu sou professor de História e membro do Meridiano. Nesse momento do curso, vamos adentrar uma jornada sobre as relações entre colonialidade e decolonialidade. O objetivo é compreender o ambiente sociocultural em que as imagens são cunhadas. Imagino que inúmeras perguntas estejam surgindo na mente de vocês. Vamos pensar sobre algumas delas. Por exemplo, você já se perguntou em algum momento o que faz de você a pessoa que você é? Ou de onde você veio? Como os nossos saberes e a forma como nos conectamos com a realidade, com o mundo, passou a ser aprendida e passada adiante? São questões difíceis, imagino. Agora, com base na pergunta inicial, pensemos outras que nos direcionarão para a abordagem que desejamos transmitir nesse curso. As perguntas? O que te faz latino-americano ou sul-americano? Há alguma forma de conceber a sua história sem a Europa? Se não, o que te torna diferente? O que te conecta com a terra em que você nasceu? É com base nessas questões que desejamos atingir o ápice das relações que os cruzam, dos nossos pensamentos e das nossas formas de ver o mundo. Ao pensar sobre o que é ser americano, sul-americano ou o que é ser latino-americano, nos enveredamos por uma jornada que parece não ter uma única resposta e que, ao mesmo tempo, nos apresenta sistemas, imagens, culturas que estão conectadas com uma forma de ver o mundo que não é nosso, na qual fomos constituídos, a visão de mundo europeia. Estranho. É complicado pensar sobre isso. Como poderíamos nós estar constituídos por meio de uma visão de mundo europeia? E o que nos move diante dessa necessidade de entender a si mesmo por meio do conhecimento do outro? Sim, nossa cultura perpassa por epistemologias, que significa o conhecimento ou formas de entender esse conhecimento. E ela tem uma raiz europeia, ou seja, eurocêntrica. Ver o mundo, por exemplo, é uma delas. Quando nós dizemos às pessoas que elas veem o mundo sob uma ótica, estamos dizendo que dos sentidos que elas possuem, a visão é que estabelece a realidade. Isso é uma formação racionalizante de cunho europeu. As pessoas possuem outros sentidos e podem se compreender, assim como compreender o outro e a realidade, por meio de uma relação confluente, de pertencimento e não de distanciamento, como acontece por meio da visão. Ver é se distanciar sujeito-objeto. Aprender sobre a nossa cultura e a sua relação com a Europa é uma necessidade diante da nossa formação colonizadora. Mas querer atingir outras formas de racionalidade de pensamento é uma necessidade para que entendemos que essa, que é possível constituir novas formas de sentir e pensar o mundo, que não estejam direcionadas sob uma perspectiva eurocêntrica. Ou seja, atrelada a uma visão que sempre parta da Europa e que termine na Europa. Convém destacar que os estudos decoloniais são contribuições teóricas sobre a colonialidade, com base na busca por recuperar o pensamento crítico latino-americano e dar representatividade para o seu discurso sobre o mundo e sobre si mesmo. Eles buscam encontrar a racionalidade que compõe o entendimento de mundo, de estar no mundo e de viver o mundo dos latino-americanos. E também podemos incluir outros povos que foram açoitados pela colonização europeia. Assim, é possível constituir ou encontrar uma forma epistêmica presente no modo de vida latino-americano, que resiste e resistiu à colonização, mesmo que seja ainda entrelaçado aos saberes epistêmicos europeus. A nossa cultura é tão diversa que podemos caminhar por uma jornada ininterrupta para conhecer as várias tradições, as diversidades desse mundo e as várias formas de conhecimento. É quase infinita essa dimensão e ela funciona como algo que atinge o nosso ser e o dissipa para inúmeras sensações de vida, de morte e de renascimento. Sentir o mundo por meio da nossa diversidade cultural é uma riqueza tremenda e essa mistura, que de forma alguma é homogênea e não o deve ser, é o encanto de poder lutar por forças intensas que nos fazem cintilar a memória de nossos antepassados. Por isso, pensar a decolonialidade é ponderar sobre a nossa constituição enquanto latino-americanos ou americanos e refletir também se realmente somos americanos ou se essa é uma terminologia cunhada sob um viés europeu, retirando de nós a chance de instituir nomes, sentidos e presenças às nossas multiplicidades de personalidades culturais. Se somos americanos ou se não somos, é uma questão importantíssima sob a ótica de reconhecer a importância dos povos que existiam antes da chegada dos europeus e que ainda resistem, assim como das culturas que foram trazidas por meio da violência aplicada pelo sistema colonial, principalmente em relação aos africanos. Todas essas etnias convivem no que se chama de América. Dessa forma, é possível perceber que a partir do século XVII passa a existir um modelo de conhecimento ou de episteme que funciona em nossa sociedade, mas que foi instaurada por uma forma de pensar eurocêntrica, que é denominada como colonialidade do saber. Nesse modelo, o eurocentrismo passa a ser compreendido enquanto um local de onde o saber é emanado, funcionando como uma forma de saber que se propõe único e que é identificado enquanto conhecimento universal, mas que parte da experiência local, da cultura europeia e que acaba por se designar como a única forma de conhecimento válido. Os saberes passam a ser orientados e centralizados pelo conhecimento provindo do norte e desassociado de outras experiências que sejam diferentes dele, como se bastasse se orientar sobre uma ótica eurocêntrica. O termo norte, aplicado anteriormente, demonstra que, muitas vezes, coordenamos-nos como se essa fosse a nossa orientação central. Quem já nos perguntou, por exemplo, qual seria o norte da questão? Ou, perdi a direção e não encontro o norte? A orientação do saber já se demonstra que está lá em cima, no norte, não no sul. Ou seja, é uma perspectiva única que o mantém ali. Diante disso, nossa proposta é que pensemos a decolonialidade para reconhecer os pontos em que a cultura europeia nos toca e influencia, mas que conflui com saberes locais, regionais, tradicionais, que saltam pelas diversidades culturais. assim, é possível tentar pensar a formação de uma imaginação que carrega memórias e vestígios das espacialidades e das temporalidades outras que ainda nos tocam e nos cruzam, como se nossas memórias fossem cintiladas por meio da constelação da multiplicidade de pensamentos, de imagens. As imagens são seres viventes que carregam memórias e cruzam com os pensamentos daqueles que os olham ou as produzem, permitindo que, ao olhar a imagem, ela nos olhe de volta e cria a constelação de templos, esplanada, por exemplo, por Walter Benjamin. Para que vocês entendam a decolonialidade e a vida das imagens, é preciso perceber que essa é uma abordagem libertadora, que culmina em perspectivas sobre o mundo e a forma como nos reconhecemos enquanto seres humanos dentre outros seres humanos. E mais, a possibilidade de modificar a forma de ver e sentir o mundo, não só por meio da visão, mas das sensações que corroboram com que é ser constituído pela cultura, pelo espaço e pelo tempo de nossas casas, florestas, cachoeiras, praias e montanhas. É sentir que você não está só, mas que caminha com milhões de vidas dentro de você mesmo. Dessa forma, a perspectiva decolonial permite que entendamos fora de uma luz eurocêntrica, como se as formas constituidoras do ver o mundo fossem únicas em suas epistemologias e caminhemos, então, para o elucidar do pensamento latino-americano. Americano, local, regional, global. As imagens trazem esses efeitos de vivência e de memória. Elas nos fazem sentir essas milhões de vidas e de sensações. A arte é intensa em emoções e produz efeitos estéticos de presença que concedem às pessoas a chance de sentir aquilo que as toca profundamente. Nas imagens, é possível reconhecer as misturas entre a perspectiva colonizadora de cunho europeu e a imaginação da experiência de viver e sentir o mundo nas Américas ou em uma parte delas, como é o caso de Santa Catarina. As imagens produzidas pelos artistas catarinenses possibilitam essa intensa sensação de temporalidades que promovem memórias que pulsam e saltam por contextos diversos e confluem na imagem que está posta, feita, produzida. Agora, nos permitamos sentir essas imagens por meio da chacana, de uma forma de viver o mundo que pertence ao povo latino-americano e que será explicado adiante. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Brevna, eu sou professor de filosofia, mestrando a história e faço parte do Meridiano Upski. Dando iniciativa à questão da nossa identidade sul-americana, eu trago uma pergunta para vocês. Qual foi a última vez em que você parou para contemplar o céu estrelado? As constelações que existem no céu e as conexões existentes entre elas despertam a nossa curiosidade do saber. Através delas, os nossos ancestrais e os nossos antepassados se perguntavam a respeito da infinitude do universo. E através dessa pergunta, a resposta e as histórias que elas contavam diziam muito mais sobre quem eles são e sobre quem nós somos. Existe uma constelação que está presente no céu durante o ano todo. Essa constelação, aqui no hemisfério sul, é o expoente de orientação do ser no espaço. Estamos falando a respeito do cruzeiro do sul. Existe uma imensa variedade de culturas entre os povos originários aqui da América do Sul. Dentre eles, o culto aos elementos da natureza é uma constante. E para entender um pouco dos vestígios da memória que estes povos nos deixaram, iremos atravessar uma ponte através da cosmovisão andina, que irá nos conectar um pouco à nossa identidade sul-americana. Uma cosmovisão, ela contempla as concepções fundamentais existenciais da gênese e da natureza de uma determinada sociedade, de uma determinada cultura e em determinada época. Através dessas concepções, nós podemos entender os conjuntos de valores, crenças e sentimentos que resultam na orientação do ser no espaço. Cordilheira dos Andes se localiza ao oeste da América do Sul, onde hoje encontram os países como Chile, Peru, Bolívia. Nela, existiram no passado sociedades complexas, constituídas por grandes impérios e grandes cidades. Através do período colonial, marcado por grande violência, esse contato com os europeus dizimou estas sociedades. Porém, a sua cultura resistiu e sobreviveu através das práticas, rituais, arte, música. e é por estes vestígios que nós conseguimos ter acesso a uma racionalidade sul-americana e que através dessa racionalidade nós podemos compreender como o ser interage com o espaço e com o tempo. A cosmovisão andina pode ser expressa através do símbolo da chacana. Essa palavra vem do quechua, do verbo chacai, em que chacai significa cruzar. O sufixo na da palavra transforma o verbo em substantivo e pode ser compreendida como transição entre dois pontos, uma ponte, conexão ou então conexão cósmica. A chacana é a presentificação do cruzeiro do sul. No hemisfério sul, esta constelação é utilizada como instrumento de orientação no espaço em que é possível se medir a direção sul. Essa simbologia da chacana está presente em diversas construções e objetos sagrados. Tem um papel central da racionalidade andina e é através dela que nós podemos compreender os princípios básicos da filosofia andina. Um dos relatos mais utilizados pelos filósofos andinos para entender a cosmovisão andina é o desenho cosmogônico descrito pelo cronista Joan de Santana Cruz Pachacuti Yanqui Sakaigua do século XVII. A representação gráfica do universo em forma de casa traz a crença de que todos pertencem a uma mesma família e todos estão sobre o mesmo teto. Neste desenho, ao centro dele, está o cruzeiro do sul e ao redor estão dispostos elementos da cultura andina obedecendo uma determinada lógica, obedecendo as orientações cima, baixo e direita, esquerda. Essa ideia de que tudo e todos fazem parte de uma mesma família e estão sobre o mesmo teto vem do pensamento de que todas as coisas são formadas pela mesma essência. O termo que expressa esse tipo de pensamento se chama o princípio da relacionalidade. A disposição dos elementos no desenho cosmogônico de Pachacuti foi uma forma em que o cronista encontrou para exemplificar o funcionamento da própria shakana. Para os andinos tudo está relacionado tudo está conectado e a shakana explica como as coisas podem estar conectadas ou então relacionadas. A shakana é um símbolo bidimensional de quatro quadranes. É errado entender ela de uma forma cartesiana observando relações de hierarquia ou então escalas quantitativas. Ela é um símbolo que expressa continuidade é uma expressão da movimentação do cosmos. Pode-se dizer que ela é um símbolo bidimensional que expressa um conceito tridimensional metaforicamente como uma esfera. Dentro dela existem polaridades porém essas polaridades são dispostas de uma forma em que elas não separam os elementos dentro de si e sim demonstra qual é o tipo de relacionalidade entre elas. As coordenadas cima e baixo exprimem uma relação de correspondência em que micro e macrocosmos estão organizados de forma vertical tal qual céu e terra esferas em que uma é contínua da outra. Neste tipo de relação não existe uma hierarquia ou então uma distinção qualitativa tal qual os europeus colonizadores fizeram ao associar esta coordenada entre céu e inferno e sim que em uma relação correspondente os fenômenos de transição são marcados pelas movimentações entre um polo e outro. Nas coordenadas direita e esquerda exprime uma relação de complementaridade assim como o masculino e o feminino polaridades que não tem uma implicação de prioridade ou superioridade elas estão no eixo horizontal e pressupõe uma equidade em que um polo complementa o outro. Neles os fenômenos de transição resultam nos processos de criação de vida as polaridades de complementaridade e correspondência no universo estão descritos na chacana através da disposição que esses elementos ocupam e o que define a distância do centro para as extremidades é a relação que esses elementos possuem com os fenômenos de transição neles a transformação é o aspecto que define a percepção de tempo andina isto é os fenômenos de transição são o motor que movimenta o cosmos dentro da chacana as percepções de tempo andina são pautadas entre tempos densos e tempos fracos tempos densos são aqueles que acumulam os fenômenos de transição e os tempos fracos são aqueles que tem uma determinada constância o referencial de tempo andino é sempre antes e depois de determinado fenômeno de transição um exemplo de fenômeno de transição correspondente através do desenho de Pachacuti podem ser os fenômenos meteorológicos tais quais as chuvas o arco-íris e a neblina elementos necessários que a proporções deles durante as estações do ano definem os trabalhos agrícolas um exemplo de fenômeno de transição complementar podem ser descritos através dos calendários incas em que micro e macrocosmos estão relacionados com as energias masculinas e femininas o calendário lunar está atrelado aos ciclos menstruais portanto um potencial de fertilidade relacionado às energias femininas o calendário solar está atrelado a um potencial de crescimento e é relacionado aos ciclos dos trabalhos agrícolas o calendário solar está diretamente relacionado às energias masculinas isso é a lua é o astro no macrocosmos que está relacionado às energias femininas no microcosmos enquanto o sol é o astro no macrocosmos que está relacionado às energias masculinas no microcosmos os fenômenos de transição ocorrem em uma determinada esfera da realidade andina denominada através da principal divindade cultuada por esses povos a Pachamama os andinos acreditavam que o planeta Terra é uma divindade feminina com características maternas toda a vida surge do ventre de Pachamama e a proporção de sol e chuvas são os fenômenos de transição que fecundam o ventre da Mãe Terra Pacha em Quechua pode ser utilizado como um sufixo verbal um adjetivo ou um substantivo e a multiplicidade de significados que abrange o funcionamento dessa palavra pode ser traduzido como espaço de vida nela não se compreende somente as percepções de espaço e tempo e sim a amálgama entre essas duas categorias de como a vida interage entre elas a vida expressa em Pacha contempla a simultaneidade de todos os seres e todas as formas de relação entre eles correspondentes e complementares os andinos dividem a vida em Pacha em três esferas e os filósofos andinos compreendem como topografia andina da realidade que pode ser traduzido como um cosmos interrelacionado ou então uma relacionalidade cósmica Javier Lajo um filósofo andino descreve as três esferas da realidade patiosófica em uma metáfora que o seu pai ensinou ao revelar o culto andino da água nele a unidade criadora ou o cosmos seria um tanque de água translúcido para entender seria necessário atirar uma pedra neste tanque de água da realidade andina os círculos concêntricos formados a partir do epicentro da pedra jogada formam essas ondulações provocadas que expressariam a metáfora da lei geral do movimento e do tempo para interpretar a simbologia é necessário expressar os múltiplos círculos concêntricos em três Hanampacha seria o círculo exterior ele expressa o mundo potencial de fora o futuro das coisas que podem ser e que estão sendo o tempo flui de dentro para fora e regressa em ciclos constantes por isso o círculo interno é a expressão de Ucupatia o mundo que não se pode ver o passado que flui do interior do espaço entre os círculos exterior e interior existe Keipatia o mundo do aqui e agora o espaço que ocupa a nossa consciência a ponte que interliga o trânsito constante das duas esferas também denominado de Chakana agora vamos entender como essas esferas estão relacionadas à vida em Pátia através da metáfora da árvore abaixo dos pés está Ucupatia o espaço sagrado do ventre de Pachamama aonde as raízes crescem e se nutrem de tudo aquilo que já foi sedimentado no passado sobre os pés está Keipatia aonde é possível ver aquilo que se origina do interior do espaço sagrado parte do não visível e brota direção à luz sagrada cresce e para cima ele é Hanan Pátia o espaço que reside a potência do que está sendo e se pode ocupar de cima é projetado além de luz para o chão através das chuvas se devolve a água sagrada Pachamama a vida está interagindo entre fluxos de ida e retorno um eterno movimento de encontrar equilíbrio sobre a constante variação entre criação morte e transformação podemos entender a relação dessas três esferas através da mitologia de Yakumama e Satyamama essa criatura são duas serpentes unidas e entrelaçadas em que uma cabeça está em Yukupatia e a outra cabeça está em Hanan Pátia o centro da criatura está sempre em Keipatia ao se locomover no sentido vertical Yakumama gera raios e Satyamama gera arco-íris essas deidades feculam a terra e dão cor a todas as plantas e seres vivos essas divindades da água e da luz são signos de fertilidades e compõem a oscilação eterna do tempo o fluxo de chuvas e as suas chegadas através dos trovões e os seus deslocamentos que criam arco-íris presentificam a luz e a água elementos que percorrem do plano terrestre ao plano celestial e ao fazer esse movimento fecundam o ventre de Pátia Mama resultando todas as manifestações de vida através dessa mitologia podemos entender o porquê Pátia significa espaço de vida então vamos agora para o desenho do altar maior de Pátia Kutti que contempla os conhecimentos a respeito da filosofia andina citados até aqui nele o universo como casa possui ao centro o cruzeiro do sul ou então a constelação da chacana no eixo vertical configuram seus elementos das três estratos da realidade andina em que interligam micro e macrocosmos através do princípio da correspondência no eixo horizontal os elementos são dispostos através do princípio da complementaridade organizados pela polaridade do feminino e o masculino tal qual o sol e a lua além das estrelas e demais constelações são dispostos no desenho os fenômenos de transição como o raio e o arco-íris estas concepções contemplam ao todo o princípio da relacionalidade o princípio em que o universo é uma única casa e todos derivam da mesma essência na cosmovisão andina a vida é capaz de assumir a forma de chacana pois ela é a ponte cósmica entre todas as realidades e todas as existências no macrocosmos o centro é o cruzeiro do sul o centro do universo ele é a chacana no microcosmos nós somos a vida somos o centro da existência em parte nós somos a chacana e a pergunta que eu deixo para vocês agora é como nós sul-americanos podemos ser ponte cósmica entre as diferentes realidades e diferentes culturas que existem no mundo nós somos o microcosmos ou seja todo o universo todas as realidades e potências estão latentes em nós esta é a resposta que a cultura andina mediterrânea traz em confluência e configuração com a chacana andina o pentagrama no pentagrama temos os quatro elementos terra água água e fogo e no alto o espírito que é a centelha divina que dá vida a toda a criação o pentagrama é a alegoria do corpo humano e do corpo divino que engloba o universo mais que uma relação entre mico e macrocosmo precisamos pensar nas diferentes dimensões de uma consciência da existência do ser cósmico que todos nós somos a imagem que nos toca às vezes nos atravessa como uma lança e a chave de abertura para essas dimensões da consciência experiências que se manifestam em imagens de corpo guerra êxtase e natureza num atlas de memória da humanidade a imagem que nos toca sussurra o chamado antigo o chamado para conhecermos os mistérios profundos em nós e no universo nós respondemos esse chamado evocando os deuses antigos das profundezas das minas de prata de potosí o antigo deus do submundo nos convoca tio é assim que os mineiros o chamam cabeça de touro corpo e falo de homem bebidas e cigarros o rodeiam e das profundezas da terra patiamama virgem del cerro antiga serpente telúrica e mãe celeste da divosa de alimento e sabedoria mãe do tempo ela nos chama ao redor das fogueiras milenares e setenárias de ana percha e ramabundia nos chama pintom o fion a grande serpente a mais antiga deusa mediterrânea sabe o nosso nome Baco Dioniso nos chama na forma de bode sabático e eu o saúdo três vezes agora todos juntos dançam nos folguedos de bruxas na lagoa da conceição e nos chamam para as profundezas antepassadas do nosso ser mãe serpente bernúncia boi alucinante de mamão mãe sábia beisedeira de olhar penetrante todos nos chamam e nos convocam a conhecer as imagens que nos constituem o que há nas profundezas do teu coração qual chamado é escutado e qual chamado é silenciado qual segredo deve ser arrancado devorado Franklin Vera Juarez Rodrigo Fernando Paulo Amanda Bianca Lucas Thais Eduardo Jana Rodolfo Rafaela Kate Aline Daniel e muitos outros ouviram o chamado e caminho pelo pomar antigo As árvores desse jardim nos levam das profundezas escuras e esquecidas ao céu estrelado e revelado A decolonialidade não está na seraparação dos mundos mas na consciência da integração desses mundos em nosso ser na mestiçagem temporal e espacial de não ser mais ontem nem amanhã mas a confluência de todas as direções como Quetzalcóatl a serpente emprumada azteca descolonizar não significa deixar de contar as histórias do mundo essas antigas histórias do Mediterrâneo da África da Ásia da América mas desconstruir paradigmas hierárquicos centralistas e colonializantes em outras palavras significa descentralizar a narrativa e mostrar os caminhos que conectam as experiências dos cinco continentes com essas chaves de agência é possível transcender narrativas individuais inseri-las em uma narrativa da humanidade onde as temporalidades devem ir além das gerações mais próximas romper com o nacional e ser global em todas as dimensões no portal para a dimensão das imagens da memória de narrativas muito antigas e rejuvenescidas com seu pós-vida encontramos a chacana e o pentagrama a beala a quixua e o mediterrâneo revelando os mistérios que a natureza o espírito e o tempo humano não estão em relação entre si mas constituem uma unidade que forma a totalidade do cosmos que é o ser humano o toque das imagens desvenda elementos da composição de memórias catarinenses nativas africanas e mediterrânicas latinas que ao mesmo tempo enterradas nesta terra antiga ensanguentada de tantas lutas também estão no lapso dionisíaco de nossos artistas é Dioniso que fala conosco através da imagem só ele pode suportar olhar para a nossa escuridão de dor e êxtase e sorrir é ele o boi que retorna do mundo dos mortos pela mão da benzedeira é a serpente dragão que engole tudo à frente para dar à luz uma nova geração e o tio lá das minas de Potosi que nos chama e o tio e o tchau e o tchau e o tchau e o tchau e o tchau